O novo projeto da Previdência tira de trabalhadores e empresários 11 trilhões de cruzeiros para pagar os 147% aos aposentados. O governo começa a pagar os salários atrasados dos funcionários públicos. Os comerciantes de São Paulo criam a liquidação tiro curto, mas os consumidores desconfiam até das ofertas mais tentadoras. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Jornal da Globo